Pelas ruas, o barulho das buzinas e do carro de som chamou a atenção da criançada, que foi correndo ver o que era. Venha participar, saia pra fora, venha pegar seu brinquedo, pessoal. Opa, presentes! Bolas, bonecas, guloseimas, teve de tudo um pouco. E foram entregues pela turma do bem e parceiros. Gente, olha só que encontro mais fofo aqui. A Fernanda e a Emanuele. Uma veio trazer o brinquedinho e a outra tá aqui pra receber. Fernanda, o que vocês vieram fazer hoje aqui no bairro? Eu vim pra pegar a brinquedinha para aqui, assim. E o que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que elas vão se sentir? Legal. Elas vão ficar felizes? É. Emanuele, quantos aninhos você tem? Quatro aninhos, a mesma idade da Fernanda. O que você quer ganhar no Natal? Um secador. É, um secador. E o que mais? E um brinquedo pra você brincar? Uma Barbie. Uma Barbie? Olha só, parece que tem uma bonequinha aqui. Olha, com docinhos. E aí, o que você achou desse brinquedinho? Legal. O Drive-Thru Solidário aconteceu em Trindade. Passou pelas principais ruas do bairro Dona Iris e do Jardim Ipanema. E segundo o Tiago, fez a alegria de pelo menos mil crianças. A gente deu uma passada aqui há uns dois meses antes e a gente viu que as crianças aqui necessitam bastante de um apoio, né? Apoio social, apoio mais... é um trabalho mais específico aqui nessa região. É o terceiro ano que os amigos e voluntários se mobilizam para alegrar um pouco mais o Natal de famílias de regiões carentes. Ao longo da pandemia, eles também arrecadaram e entregaram cerca de 400 cestas básicas. E nas últimas semanas, os esforços se concentraram na arrecadação de brinquedos. É muito gratificante ver a alegria das crianças, né? Que por mais simples que sejam os brinquedos, mas você vê que elas realmente recebem com muita alegria e satisfação. A Polícia Militar, através da CPE de Trindade, também foi uma das parceiras na entrega dos brinquedos. Estamos aí para poder ter esse contato com a criançada e torcer para que eles trilhem o caminho do bem, né? Feliz Natal!